Nosso rei se foi pra junto ao senhor, é o ateus A quem foi além dos gols, fez da dez e eterna Encantou a terra, virou maior e parou uma guerra O cara já fez tudo, o cara ergueu de tudo O que só gênio faz Pelé já fez lá atrás É o único a ser tri Só um é rei assim Mil craques passarão Mas rei é um só irmão Não existe fim Pro maior guiar O rei foi descansar Mas sempre viverá O rei foi descansar Mas sempre viverá O mundo sem dó brilho tal qual o sol Socou lá no ar Rei do futebol Que se foi e fez a emoção bater E o mundo chorar em respeito ao rei Com dezessete e tal surgiu foi letal Brasil campeão do mundo com o manto azul E pouco a pouco assim E pouco a pouco assim Provava zero gui Não tem maior que o rei Não tem maior que o rei O rei foi descansar Mas sempre viverá